Música Governo Taka Zogo Bolaguli e a área Tassitolo no LMLOI Governo Lihusi Secretaria Estado Assunto Toponimia na Organização Urbana Hamuto com a Autoridade Municipal de Lili No acompanhamos Polícia Esquadra Don Galeixo Segunda Ne Taka Zogo Bolaguli Nebe Comunidade Siroloque e a área Tassitolo no LMLOI Governo Taka Atividade Refere Tamba Halau e a Espaço Público No Ne Considera Contra Regulamento Ordem Pública Razão Tamba Ne Espaço Público Nabele Ia Zogo e a Espaço Público Espaço Público Ne Teta Ne Baita Lá Hala Atividade Vai Haleta Tamba Ne Pertura Na Situação Nabele Ia Mato Hala Hala É Malá Contente Hala Calma E A Tempo Cala Tamba Ne Ma Ita Haruka Tem Que Parar Então Os Fãs O En Toma Ema Para Lai Ita Para Ita Forha Nui Ante Estela Aviso 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 Mas Tane A Malocida Tamba Ne Ma Ami Hing E La Licença Ne Carta Licença Ne Ami Bolo Bolo Mas Tô Agora Na Inela Tene Baire Nave Mas Apresenta Falei Alen Cerebalo Mas Maia Ne Ma Ami Hing E Tamba Ne Ma Ami Hing Haruka Sobo De Aclio Sobo Para Evita Problema Para Depois Dira Cala Ne Serviço Seno Antes Ne Governo Maca Autoriza Rodiloque Zogo Bola Gulin Ia Área Tacitolo Ia Fulancoto Rodi Comemora Loran Veterano Ne Bem Mono Ia Loran Tolo Fulan Marçutinane Felicia Fonseca Antoninos Malay Ailselo roots Jemen Pensantinane